Bom, agora são treze horas e oito minutos, é o Jornal Seara de volta na sua frequência favorita, cento e dois vírgula sete FM, conforme o anunciado em estúdio conosco, deputado federal Júnior Mano e também a prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano. A gente vai começar com o deputado. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, os ouvintes de Nova Russas e toda a região. Também vou mandar aqui um abraço para o João Lucas, para a Nanda e também para o Flávio. Deputado, e aí, como é que estão as conversas, como está a campanha nesse segundo turno aqui no município de Nova Russa? Você tem concentrado mais a sua atuação em Nova Russas? Tem andado o Estado? Enfim, o que pode dizer a esse respeito para o ouvinte e também o telespectador do programa? É, Luiz, segundo turno, sempre eu digo, é uma nova eleição. A eleição, a proporcional, ela fica de lado e a disputa majoritária, aonde entra, né? Então, aqui no Estado do Ceará, eu sou membro do Partido Liberal, deputado federal, eleito, reeleito, com a segunda maior votação aqui do Estado, e também trabalhando agora nesse segundo turno, em prol do nosso partido, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Fiz início de campanha no Eusébio, Itaixinga, Aquiraz, e durante uma semana atrás, estou aqui na região também fazendo, né, o diálogo, conversando com as lideranças políticas, conversando com os amigos e mostrando a importância da gente ter o presidente Bolsonaro novamente reeleito. Certo. O que a gente sabe na realidade, em relação ao Nordeste, é que há uma dificuldade muito maior, por exemplo, para outros partidos e políticos que não estejam no estereótipo político de esquerda. Isso é verdade? Vocês têm esse contato direto com as pessoas? Há realmente uma rejeição, uma dificuldade maior? Sem dúvidas, né, o Nordeste em si, ele tem uma doutrina a mais, o PT passou esse tempo no poder, então ele doutrinou mais com os programas de auxílio da época com Bolsa Família, pegando as pessoas mais vulneráveis para poder conciliar e deixar sempre ao lado da esquerda. Eu mesmo fui eleitor, desde o meu primeiro voto foi em 2002, votei duas vezes no presidente Lula e duas vezes na presidente Dilma. E de lá para cá, meu pensamento, minhas ideias é totalmente diferente daquilo que foi doutrinado. E em especial para o país, eu vejo que o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, é o que é o melhor para o nosso país. E sem falar aqui também para a nossa região, eu digo aqui a região do Sertão de Crateuza, em especial Nova Russas, porque a prefeita é do partido do PL, eu sou do partido do PL, o presidente é do partido do PL. Então, esse alinhamento político, a força política, ela se torna mais viável para que as políticas públicas cheguem até a ponta. Mas, em muitas reuniões que eu já tenho feito ao longo desse tempo no estado do Ceará e andanças, o sentimento da população é já totalmente diferente do início. Vejo o crescimento, o crescimento real do presidente e acredito na eleição dele sair vitorioso, saímos vitoriosos no dia 30 de outubro. Deputado, voltando à questão do seu mandato, que se encerra no dia 1º de fevereiro, e aí o senhor toma posse aí para um novo mandato de 4 anos. Você concentrou muito a sua atuação nesse primeiro mandato, na questão das emendas, dos recursos financeiros para os municípios. Aqui em Nova Russas é um exemplo disso. Realmente, nós temos muitas obras, o município cresceu muito na questão da infraestrutura. Nós sabemos que, caso não seja possível a reeleição do presidente Bolsonaro, já que a situação é indefinida, pelo que nós estamos vendo aí, o senhor terá uma dificuldade maior nessa questão de emendas e de destinação de recursos para os municípios. A partir daí, partindo da premissa de que isso venha a ocorrer, como é que você pretende desempenhar o seu segundo mandato diante de uma dificuldade como essa? Primeiramente, Luiz, eu sempre pautei as visitas que eu fiz em Brasília durante o meu mandato, sempre com humildade e com os pés no chão. Quando fui eleito pela primeira vez, quando eu cheguei em Brasília para fazer o cadastro da digital, para receber o broche, para poder tirar as fotos, eu não sabia onde era nenhum corredor e nenhum ministério. Eu tinha ido a Brasília duas vezes e foi duas vezes eu tinha ido a passeio. Então, realmente, eu não conhecia Brasília. Mas eu tenho comigo, um foco da determinação, de aprender e de dar o melhor que é de mim. Então, naquele momento, eu tive esse objetivo de fazer um trabalho onde eu pudesse mostrar o meu potencial e desenvolver o meu mandato. Não é à toa que, nesses três anos e meio, eu acredito que eu fui um dos deputados que mais trabalhou para o estado do Ceará. E, no último ano agora, fui eleito coordenador da bancada, representando os 22 deputados federais e os três senadores na Câmara, sendo vice-líder do PL, vice-líder da bancada do PL, hoje, que tem atualmente 78 deputados. E, no início, realmente, você tem uma dificuldade maior. E eu espero isso. Eu não vejo o presidente, para começar, eu não vejo o presidente Bolsonaro perder a eleição. O que está dando certo, ninguém muda. E outra, se chegar porventura de ter alguma mudança, eu estou indo para o meu segundo mandato, estou indo com mais experiência. Então, no meu primeiro ano, eu fui membro da Comissão de Orçamento, fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, que eu digo que são as duas comissões mais importantes do Congresso Nacional. E o nosso partido elegeu 99 deputados, sendo o maior partido do Brasil. Então, com afinidade, com relacionamento e com a minha votação, que fui o segundo mais votado e o 35º do Brasil, vai me habilitar, de qualquer forma, de poder trabalhar e conseguir mais recursos. Lógico que é difícil, realmente, nos primeiros meses, quando você está no lado de oposição, fazer oposição, é um pouco difícil. Mas Brasília é diferente, porque, diariamente, as mensagens do presidente da República vêm para aprovação de projeto. Quando você está numa comissão destacada, uma comissão boa, ali já é o inverso. O presidente precisa mais do deputado e do senador, às vezes, do que vice-versa. E eu não tenho medo, não tenho medo de desafio, não tenho medo de mostrar, realmente, do meu trabalho para o que eu vim, ou pelo que eu venho fazendo. E eu tenho certeza que, nesses próximos quatro anos, nós vamos transformar mais ainda os municípios, onde eu tenho um destaque, uma atuação maior. Falo aqui em Nova Russa, porque minha esposa é prefeita, eu sou daqui de Nova Russa, nascido e criado. Agradeço a expressiva votação que eu tive nesse município, aproximadamente 13.500 votos. Foram quase 75% da votação, uma votação proporcional, uma das maiores do Brasil. Então, quando me perguntam, eu digo que foi o meu trabalho. E eu vou fazer isso dobrado. Trabalhando, pedindo, batendo nas portas certas, batendo nos ministérios, trazendo as reivindicações dos prefeitos, dos vereadores, daqueles que estão lá na ponta, que realmente conhecem a dificuldade, a necessidade da população. Certo. Deputado, você é o segundo mais votado do Estado do Ceará, com um pouco mais de 216 mil votos. É isso? 216 mil votos. O mais votado foi o André Fernandes, também do PL, com algo em torno de 229 mil votos. Se comparar com a sua primeira eleição, praticamente triplicou a sua votação. Isso lhe dá uma condição diferenciada em relação ao fato de se impor sobre certas pautas dentro do próprio partido? Sem dúvidas. Isso é fato, porque quando você tem liderança e mostra boa votação, quando o partido vai fazer as escolhas para as comissões, eles primeiro analisam realmente quem tem força em cada Estado, e força de votação, porque a nossa força é o voto. Então, isso fortalece. Mas, apesar da eleição passada eu ter sido o penúltimo deputado, e eu fui eleito, na época, pelo partido Patriotas, e o partido não atingiu a cláusula de barreira, quando eu migrei para o partido liberal, com o presidente Valdemar, foi totalmente diferenciado, porque eu tinha uma oportunidade, o PL tinha uma oportunidade de ter um deputado a mais, e cada deputado a mais de um partido, ele tem mais força. E aí eu fui logo para o PL, e nesse primeiro ano eu fui logo membro da comissão de orçamento, aonde eu coloquei muitos recursos, várias rubricas, para Nova Russa nem se fala o quanto eu coloquei de coisas boas, viáveis para o município, mas também para o Estado do Ceará, para as obras estruturantes, para a continuação da obra do Lago de Fronteiras, para obras que têm se paralisados há bastante tempo, devido a outras gestões que deixou muitas obras inacabadas. Fui membro da comissão de obras inacabadas, e tive em Tianguá, tive juntamente com a comissão, que era eu, a Flávia Moraes, e o deputado Leônidas Cristina, ali de Sobral, nós montamos a comissão, e aí a gente veio para o Mirim e para a Serra Grande, para a conclusão daquele viaduto. Então foram várias audiências, várias audiências com o TCU, com o DENIT, e está lá hoje a obra sendo praticamente já concluída, que é aquele benefício importante, uma obra de mais de 20 anos paralisada, quantas pessoas não morreram ali naquelas obras ali de acidente. E lá em Tianguá mesmo eu tive uma boa votação, tive quase 4 mil votos, porque a população reconhece e reconheceu de fato realmente o meu trabalho. E é isso, Luiz, são pontuações, pontualidade, eu tenho esse diferencial que eu trabalho mais com a pauta municipalista, defendendo os municípios, defendendo as políticas públicas, e principalmente para as pessoas que procuram poder público no momento mais angustiante. Muito bem, olha, tem um pessoal da região da Macambira, em Poeiras, que o Antônio Carlos tão bem conhece, que está querendo saber que se você tem conhecimento desse projeto do Açú de Lontras, e se tem, qual é o tipo de força que pode dar no âmbito do Congresso Nacional para que essa obra, que é centenária em relação à sua expectativa e realização, realmente saia do papel? É, Lontras, assim como o Lago de Fronteiras, ele já tem uma obra de quase 20 anos, começa o governo, termina, paralisa, volta, se alastra, e Lontras ali tem muitas especulações de poder, de ser uma obra que tem uma expectativa de ser realizada, mas até o momento, hoje, ela é totalmente paralisada nos trâmites burocráticos do Ministério. Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, quero deixar uma pergunta para o deputado, no próximo bloco também nós vamos conversar com a prefeita Jordana Mano. Analistas políticos dizem que o Congresso, que saiu das urnas em 2 de outubro, é, na sua maior parte, de centro-direita, e também com afinidade com o presidente Bolsonaro em relação à pauta dos costumes e etc. Eu te pergunto o seguinte, deputado Júnior Mano, você responde logo após o intervalo, esse Congresso está pronto para que um presidente dir lanche e governe, realmente, sem maiores entraves e empecilhos? A gente volta logo após o intervalo. Bom, agora 13 horas e 27 minutos, é o Jornal Ceará, a gente continua aqui conversando com o deputado federal do PL, Júnior Mano. Deputado, e então, ter uma boa base no Congresso Nacional faz com que um político realmente possa governar melhor, ou não é bem assim? Esse novo Congresso está propício para quem mais? Para o Lula ou para o Bolsonaro? É, Luiz, a renovação foi pouca, né? Foi em torno aí de 37% a renovação na Câmara. O presidente, ele já tinha 70% de base, de deputados da base. Então, acredito que vai ficar mais fácil, né? De poder administrar, lógico, que também ninguém sabe ainda dessa renovação, qual é o sentimento também total, né? Eu praticamente conheço os que estavam, os que foram reeleitos, mas os que estão chegando agora, poucos, eu tenho conhecimento, muito, mas pela, né, por ser partido de centro, a maioria de centro-direita, acredito que se defina mais com o presidente Bolsonaro. Tudo bem, deputado, um tema que foi bastante tocado nessa campanha foi essa questão do orçamento secreto. Esse orçamento é secreto mesmo? Tem gente que diz que não é porque se fosse, as pessoas não tinham acesso, né? E os recursos que são destinados para esses municípios estão aí, publicizados. Então, eu gostaria de saber, de você que é deputado federal, algo assim para que a gente possa compreender sobre esse orçamento secreto. É, Luiz, muitos questionamentos do orçamento secreto, né, que é o RP9, existe várias distinções. Tem o RP2, que é as nossas emendas impositivas, existe a RP7, que é a emenda de bancada, e existe a RP9, que é a emenda de relator. O que é que acontece? Eles apelidaram, né, de orçamento secreto, mas nada tem de orçamento secreto. Não é à toa que está aqui, essa estrada que vai para a Nova Betânia, que vai para a Lagoa de São Pedro, puxa no portal da transparência que ela está lá. Agora, meia dúzia de deputados, meia dúzia de deputados criticam essa emenda de relatoria, porque o relator, o Congresso, ela teve mais força nesse governo para justamente colocar e alocar os recursos nos municípios. E sempre eu digo, se for para ser deputado, se for para ser político, e você não conseguir os recursos para as bases, então não compensa ser político. Não compensa. Agora, tem distinção, quem é base, quem é base, quem é oposição, é oposição. Então, existem esses critérios. E aí, alguns insatisfeitos colocaram a nomenclatura de orçamento secreto, que nunca existiu. O orçamento é o RP9, emenda de relator, se puxar no portal da transparência, vai estar todos lá. Para você fazer um convênio com o município, está lá na Caixa Econômica. Vai lá, é só entrar no portal da transparência e puxa. Isso, inclusive, vai de encontro com aquilo que pregava em 2018, ainda na campanha, o ministro Paulo Guedes. Menos Brasília, mais Brasil. Mais Brasil, exatamente. Foi isso, inclusive, que facilitou que municípios como Nova Russa recebessem esse volume de recursos. Lógico. E aí, você tem que estar em comissões e locais estratégicos em Brasília, para que você consiga mais recursos. Porque, realmente, como era no governo PT, o prefeito tinha que ir lá, se humilhar, conseguir um aquário poliesportivo, se humilhar, levar o ofício. É do PT? Se não fosse do PT, não levava aquário. Tinha que esfriar do partido. Então, a doutrina era totalmente diferente. E isso, quando foi mudado na gestão do presidente Bolsonaro. Então, o deputado, ele tem força e altivez para poder colocar os recursos, porque quem conhece a realidade somos nós. O ministro do desenvolvimento regional, ele não conhece a Lagoa de São Pedro, ele não conhece a Nova Betânia, ele não conhece Ipoeiras, ele não sabe como é que está esse açude lontras. E se você conseguir um recurso, você aporta para as necessidades da população. É para uma saúde, é para assistência social. e é isso que tem sido feito durante os mandatos participativos dos deputados. Ô, prefeita Jordana Mano, boa tarde. Prazer tê-la aqui no nosso programa. Espero que seja a primeira de uma série de outras vindas aqui para estar contas com o cidadão nova-russense. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Luiz Augusto. Tudo bem a todos. É um prazer estar sempre falando aqui com a Rádio Ceará, que está sempre cobrindo os nossos eventos, né? Levando a informação para a população. É um prazer falar aqui para todos que estão nos escutando agora na Rádio Ceará. Quero mandar um grande abraço para você que nos escuta nesse momento. Queria também ressaltar hoje, parabenizar o nosso vereador Antônio Carlos, que hoje está completando mais de 60 anos. para estar perto, né? Queria aqui agradecer a presença aqui do meu chefe de gabinete, Valsélio, da Socorrinha, nossa vereadora também, o Nenezão aqui fazendo parte da comitiva, o meu vice-prefeito. Então, muito obrigada a vocês aqui. Queria, antes da gente iniciar, parabenizar a todos os servidores que com a sua prestação de serviço vêm contribuindo para a melhoria da nossa gestão, do município, numa prestação de serviço de qualidade para o município de Nova Russas. Então, meu muito obrigado a vocês. Prefeita, eu estou já com 17 ou 18 anos fazendo jornalismo aqui em Nova Russas. Passei 4 anos fora em Poeiras, mas nunca me mudei, ia e voltava todo dia. E eu acompanhei muito de perto os governos do PT, tanto as duas gestões do ex-presidente Lula, como os seis anos da então presidente Dilma Rousseff. E eu lembro muito bem como era a situação dos prefeitos dos municípios em relação a essa questão financeira. Realmente, era muito difícil. Alguns assumiam compromissos, não pagavam, porque não tinham recurso em caixa para pagar. era dificuldade para honrar com os servidores em coisas simples e que já são normais, como é a questão de férias e pagamento de décimo terceiro. E eu lembro que até o mês de agosto ia bem, quando tinha ali o dinheiro que era destinado para o FPM, oriundo do IPI, do imposto de renda e outras fontes nós sabemos que compõem o fundo de participação dos municípios. Mas depois era um Deus nos acuda. E aí? A gente vê aí um certo movimento, inclusive, de prefeitos querendo trazer esse tipo de governo de volta. Estão com saudade do arrocho. O que é? Eu gostaria de entender, porque eu não sei. Na realidade, no fundo, no fundo, todo prefeito é Bolsonaro. Ele só assume que é Lula para não ser excluído do governo do Estado. Então, quem não é hoje, quem não levanta a bandeira aqui dentro do Ceará do Lula já sabe que vai ser excluído. porque fala-se muito que todos os municípios vão ser servidos, vão ser servidos, mas eu estou sentindo na pele a exclusão por não ter levantado a bandeira do governador que ganhou, governador eleito. Então, Nova Russas hoje já sente um prejuízo. O governo... Gostaria que você falasse o que me disse logo que chegou aqui em relação a esse tratamento desigual, vamos colocar dessa forma. O que é que Nova Russas já perdeu em termos de Estado? Um governo que a gente elogiou muito, com o governador Camilo aqui, a gente sempre falou do trabalho que era feito no Ceará, o Júnior, como deputado federal, ajudou muito o governo do Estado colocando suas emendas, ajudando os municípios, que a partir do momento que o deputado ajuda os municípios, querendo ou não, você está ajudando o governo do Estado também. É verdade. E aí, a partir do momento que nós não nos posicionamos para apoiar o governador é humano, a gente começou a sofrer retaliação. O nosso raio que estava para ser inaugurado, não inaugurou, mas inaugurou Tamboril, que é uma cidade menor. Falaram que era por falta de contingente. Então, por que que pediram para a gente construir com recurso próprio se não iam inaugurar, se não tinha contingente? Porque só no Ceará aqui, dentre as 180 cidades do Ceará, somente Nova Russas, e eu não estou me recordando agora outra cidade, que fizeram com recurso próprio. Por que que autorizar, pediram para a gente fazer e que não vieram inaugurar? O próprio SEI, aqui da nossa cidade, que não foi da minha gestão, foi da gestão do prefeito Rafael, ele nunca foi inaugurado, do Gonçalo, né? Do Gonçalo, nunca foi inaugurado. Eu tive que gastar 130 mil para colocar uma subestação lá para fazer funcionar o SEI aqui do nosso município. Claro que tem as parcerias, tem os programas, mas se você pegar o percentual de recurso colocado pelo deputado federal Júnior Mano, é como se a gente estivesse pagando uma conta, né? Vem para cá as ajudas, mas o deputado ali está relocando recursos. Acho que desligou, tá? Não. Não? Então, está relocando recursos. A gente vê que logo após a eleição, logo após a eleição para governador, muitos municípios aqui que levantaram a bandeira do atual governador eleito, receberam da Agropolo tratores. Por que que Nova Rússia foi excluído? Nós estamos aqui na mesma região do Sertão de Crateus, Nova Rússia foi excluído do recebimento desse trator. Então, o Arara ainda recebeu, a Hidrolândia recebeu, outros municípios aqui vizinhos a gente recebeu. Então, qual é o critério? Porque a gente fica chateado, é isso, eu sempre falei muito das parcerias com o governo do estado, mas o PT, que eu também, como o Júnior, fui uma eleitora por muitos anos do PT, é como eu digo, no Nordeste, nós somos doutrinados a ser PT. Então, por muito tempo eu também fui, votei no PT. Aquela ideologia de você, o primeiro voto, ser pela melhoria, pela desigualdade, pela liberdade, pelo respeito. Quando a gente cresce, e principalmente quando a gente está dentro de uma gestão, a gente vê que isso não existe, que é uma ideologia que não foi seguida no passado. E aí a gente começa a mudar os nossos conceitos. hoje, se você prestar atenção, como era 16 anos atrás e como é hoje, uma gestão hoje, ela roda, ela funciona. Não é só Nova Rússia, mas aqui todos os municípios da região têm pago seus funcionários em dias porque têm recebido os recursos. E o maior respeito para o trabalhador é você pagar eles em dia. É o direito de receber. Sem dúvida. Isso traz dignidade para a pessoa. Com certeza. Hoje a gente, para mim, a gente diminui a desigualdade com a geração de emprego, com a capacitação da população e esse é muito o meu foco aqui em Nova Rússia. Mas é importante o que a prefeita Jordana Mano está colocando aqui porque o governador eleito Elmano de Freitas esteve ontem aqui e eu até fiquei animado com o que ele falou porque as rádios estavam lá, inclusive a nossa, participando de uma entrevista coletiva que não ia perseguir ninguém, que não ia excluir absolutamente ninguém, que ia governar para todos e pelo que você está dizendo aí não é bem assim, né? É o que parece, né? Porque após a eleição os municípios foram beneficiados, raio não foi não foi feito, inclusive o governador, o senador eleito Camilo falou que mandou para cá areninhas, escolas, creches, na minha gestão, na gestão Jordana Mano, eu só queria que fosse apresentado e a população, que é quem usa o serviço, porque não é a prefeita que usa, eu quero saber aqui na gestão da Jordana Mano, qual foi a areninha que a gente inaugurou, porque as que eu recebi até hoje não foram entregues e o próprio construtor que ganhou a licitação para fazer todas as areninhas do Estado disse que o único terreno 100% apto a iniciar era do Major Simplício e até hoje a gente não recebeu. Eu até separei esse trecho da entrevista dele, ele disse assim, aqueles que falavam que o governo estadual não havia feito nada em Nova Rússia estavam mentindo, pois o governo do Estado colocou asfalto, calçamento, poço profundo, fez areninha, fez creche, fez escola, colocou vale gás, mais infância, agente rural e ainda citou o dinheiro da reforma do hospital. A reforma do hospital... É isso, Luiz Augusto. Eu vi a fala, com todo respeito, ex-governador e senador Camilo Santana, mas eu quero saber qual foi a creche e qual foi a escola que ele colocou em Nova Rússia. Até agora eu estou atrás, porque quem colocou aqui em Nova Rússia uma escola para o Mirante e outra para o Pantanal fui eu que coloquei. Ele não colocou escola e nem creche, não. E, pelo contrário, várias vezes eu solicitei a inauguração da creche, aquela creche do SEI, e tinha um problema da rede elétrica, aí a prefeita teve que fazer uma compra de uma subestação para poder não ter problemas de queda de energia. E, até hoje, não inauguraram. Aquela obra foi iniciada na época do Gonçalo. Diogo, acho que o Cid Gomes veio da Ordem Civil aqui, nessa obra, em 2016, se eu não me engano, 2015, né? Era 2015, por aí. Você foi na eleição. E aí, tanto as terraplanagens, as manutenções, a prefeita fez todas as adequações que até hoje não vieram inaugurar. A base do raio, eu converso com os prefeitos, poucos prefeitos, poucos prefeitos fizeram com recurso próprio, se eu acho que, se eu não me engano, foi Nova Russas e Poeiras e Bela Cruz com recurso próprio adaptando para receber a base do raio. Um investimento aí de aproximadamente quase 800 mil reais. A prefeita tirou duas secretarias, uma de educação e a saúde para pagar aluguel, para poder acolher, porque eles só queriam naquele local. e quer dizer que o contingente não tinha contingente, mas o tamboril teve. Inauguração em cima da hora em época de eleição. E assim, vários questionamentos. Eu só quero dizer para a população que Nova Russas e principalmente que tem gente do bem, tem homens, tem mulheres aqui, ninguém joga com a inverdade, não. E o hospital, aqui o hospital desde o meu início do anúncio que foi eu, o doutor Rafael que iniciamos aquele projeto ali. Eu aportei 5 milhões e 800 mil para o estado do Ceará na época de emendas de bancada e um compromisso com o governador Camilo Santana que ele entraria com a metade e eu entraria com a alta metade porque o centro de integrado de seguranças seria outra parte que seria voltada para essa obra. então ninguém aqui está sendo jogando com a inverdade não, assim como eu escutei o discurso. Quem está jogando com a inverdade aqui se chama Camilo Santana, a gente não, porque está lá o trator da prefeitura lá no pátio da SDA não entregam porque quer que a prefeita vá lá se humilhe, faça apoio para o Lula, faça apoio para todos os candidatos do PT para poder receber. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. Então, outra situação que teve aqui que Nova Russas é grato que foi o Sinalize. Eu tive aqui na época o governador em exercício o Evandro Leitão, meu amigo, meu colega. Nós demos a ordem de serviço e veio 20 mil metros de asfalto aqui para Nova Russas. Ninguém aqui está sendo ingrato com essa parceria do governo do Estado, não. Agora, você pegar 20 mil metros de asfalto e pegar a proporção que eu coloquei aqui no município dá 100 vezes mais de asfalto. Então, eu acho que quem não está jogando com a verdade se chama o senador Comida Santana. A própria Brinquedo Praça do Tamarindo pediram para a gente reformar a praça. Já ligamos pedindo, está ali a praça pronta, a praça está ficando velha de novo e não se vem aqui instalar essa Brinquedo Praça que foi destinado. E eu fico muito triste porque eu era uma das, né, que falava muito, que falo ainda, falo que o trabalho que é feito a gente não pode falar mal. Eu reconheço o trabalho do Camilo Santana que foi aqui, mas assim, parece que o período eleitoral ele chega para cagar as pessoas. Duas palavras que se você observar toda pessoa, todo político que é do PT, ele fala duas palavras nos seus discursos. mentira, que ele fala que as pessoas mentem e ele fala em esperança. Pode assistir qualquer político que é do PT, ele sempre no seu discurso ele vai falar isso, ele chama as pessoas de mentirosas e ele fala em esperança, esperança de uma coisa que não veio. O povo teve esperança por muito tempo, o povo teve esperança quando o Lula foi presidente a primeira vez, o povo teve esperança quando o Lula foi presidente a segunda vez, o povo teve esperança quando a Dilma foi presidente a primeira vez, o povo teve esperança mais uma vez quando a Dilma foi pela segunda vez e o povo deixou de ter esperança. E aí elegeu o Bolsonaro como presidente para voltar a ter esperança, a acreditar em esperança. Nós, e aí a gente fala aqui quando a gente fala só em obra do Júnior, mas a gente fala também no pequeno agricultor, no tanto de benefícios que veio, com estradas, com pissarramento, com passagem molhada, com entrega de títulos de terra que só no ano passado eu entreguei mais de 100 títulos de terra porque nós colocamos o município à disposição com todos os custos para que viessem para cá, fizessem um levantamento, tudo que fosse preciso, eu dei esse apoio, foi entregue títulos de terra e nós vamos entregar no próximo ano, nós temos mais 350 títulos de terra aqui com apoio da prefeitura que dando todo o apoio para que a gente possa localizar os agricultores, as pessoas que têm terra para que a gente possa regularizar isso daí, isso daí é política também do Bolsonaro. Sem falar, Luiz, que em todo o meu mandato eu fui um parceiro do governo do Estado, em todos os anos quando foi solicitada as emendas de bancada, todos os anos eu mandei emendas de bancada, metade das emendas de bancada para o governo do Estado, todas, e sem falar isso para a saúde e sem falar dos investimentos para a agricultura, para o homem do campo que também eu investi. Então é período realmente eu não entendi muito assim a fala, acho que alguém deve ter também falado alguma situação para querer, mas que mexeu, mexeu, porque não tem necessidade, eu não vi necessidade, porque ontem eu não vi, não foi para cortar o bolo do Lula nem para vir para pedir voto para o Lula não, eu acho que aqui em Nova Iorça é porque está diferenciado e aí veio mobilizar 10 prefeitos, governador eleito, senador eleito e como eu disse, devia ao invés de fazer isso, chamar a governadora e ter inaugurado o raio. Era muito melhor, né? Pronto. Era a solução melhor. Era uma política de benefício da população, né? Pelo menos deixaria algo para a população. E aí também não via, não sei por que precisou vir todos os prefeitos da região para fazer evento na nossa cidade, porque que cada um não fez na sua fortalecendo o seu público, será que é porque Nova Rússia não pode ser destaque? Por quê? Porque nós temos um deputado com acesso, eu costumo falar, Luiz Augusto, que todo município ele tem um deputado federal. Todo prefeito, na época da eleição e que não faz tanto tempo, foi há 15 dias, o prefeito estava levantando a bandeira de um deputado federal, né? Então por que que Nova Rússia se destaca? Por que que a gente realmente consegue fazer mais coisas? Porque nós temos um deputado federal alinhado com o presidente e com acesso em Brasília. É o diferencial. E o Júnior vem agora com esse alinhamento muito mais forte. Ele foi o segundo deputado federal mais bem votado do Estado, é o 35º mais bem votado do país, dos 513. Então assim, vem com a abertura muito forte e agora parece que estão se voltando todo mundo contra a Nova Rússia, que não necessita disso. O Camilo Santana foi muito bem votado dentro da nossa cidade, a gente não fez oposição a ele e eu sinceramente fiquei muito triste, porque vem no seu discurso, fala que de inverdade, de mentira, de... Eu acho que são palavras fortes que ele nem consegue provar, porque se ele me mostrar ou se a população me mostrar qual foi a escola e a creche que na minha gestão ele trouxe... A areninha. A areninha que foi construída na minha gestão, a gente está falando da minha gestão, né? Do passado, a população também já... Do passado também não houve essas coisas não. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, como eu falei anteriormente, Nova Rússia sempre teve problema, principalmente com os governos estaduais, com os governadores. Eu lembro aqui dos dois governos do Cid Gomes, Nova Rússia passou em branco. Se não fosse a escola técnica ali, que hoje está servindo a comunidade estudantil, porque na realidade era uma construção que estava sendo feita em todos os municípios do estado do Ceará e aí pegava muito mal se Nova Rússia não fosse contemplada também com a sua escola técnica. Mas fora a escola técnica, nos dois mandatos do governo Cid Gomes, nada, absolutamente nada. Então aqui em Nova Rússia a gente não tem muito do que nos orgulhar com obras, com a infraestrutura, com os recursos do governo estadual, o que é lamentável. E pelo que vocês dois estão dizendo, há uma perspectiva de que esse problema continue. Sim, com certeza. Pelo que a gente observa já nesse período eleitoral, Nova Rússia está sendo mais visada do que uma cidade grande. Se você for ver, precisou vir o governador eleito, precisou vir o senador eleito, precisou trazer sete prefeitos aqui para fazer uma manifestação. Três deputados. Três deputados. E aí não se conseguiu, infelizmente, nem fazer o que a gente fez no último evento. Porque você trazer dois ministros, dois ex-ministros e dois senadores eleitos é uma grandeza para a nossa cidade muito importante. O ministro é quase o presidente, está ali colado com o presidente e hoje ele pode dizer que sabe onde é Nova Rússia. É verdade. Que já pisou dentro da nossa cidade. Tudo bem, então deixa eu só interromper um pouquinho para a gente fazer o último intervalo e aí eu retorno. Vou deixar aí os microfones para as suas considerações finais, tá? Aguarde aí, a gente volta em instantes com o Júnior Mano e com a prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano. Começar aqui no tempo das considerações finais, faltam quatro minutos para as duas horas com a prefeita Jordana. Antes eu queria só fazer um ressalvo, você me dá dois minutinhos. eu estou lendo aqui, estou me auto-assistindo aqui também no Facebook e vim aqui um comentário de uma moça que ela diz o seguinte, os contratos tem que votar no 22 da prefeita, se não perdem o cargo. Que triste. Olha, olha a, agora eu vou usar as mesmas palavras, olha a inverdade, meu, minha querida, se você encontrar uma pessoa que você prove que eu estou dizendo que vai perder o cargo se vota em A ou se vota em B, eu quero que você me denuncie. Certo? Porque quem trabalha comigo vota no 22, os que querem votar no 22 votam por reconhecimento e por enxergar, estar dentro da gestão enxergando o tanto de benefícios que Nova Russas trouxe por todos os pagamentos em dias que a gente faz, pelo carinho que a gente trata os nossos funcionários, a acessibilidade que a gente dá para os nossos funcionários, a capacitação porque nós investimos nos nossos funcionários, então assim, hoje Nova Russas consegue empregar muito, não é porque, é simplesmente porque nós temos um deputado federal que aporta recursos no nosso município, toda prefeitura tem um índice, né, de possibilidade de pagamento de folha em cima da arrecadação do município, nós temos uma condição muito maior porque nós colocamos, recebemos emendas e aí a nossa arrecadação aumenta, então a população ela se sente mais feliz porque a gente está conseguindo empregar muito mais e com tanto de programas que nós temos dentro do nosso município, não adianta ter o programa e não ter o corpo humano para fazer o trabalho, então assim, eu trato os meus funcionários com o maior respeito e carinho, quem trabalha comigo sabe muito bem, há classes que foram muito bem valorizadas, você pode ver através do governo federal, são as ACS que tem o seu piso reajustado, as endemias que tem o seu piso reajustado, há enfermagem que infelizmente que muito merecedora teve o seu piso regulamentado e hoje está bloqueado lá sem poder acontecer isso e isso daí era só o pontapé inicial porque se a enfermagem fosse regulamentada o seu piso, daqui a pouco era a nutrição, daqui a pouco era a fisioterapia, daqui a pouco são a advocacia então assim são inúmeros benefícios de valorização pelo funcionário a prefeita Jordana Mano só é uma boa prefeita se ela tiver recursos e se ela tiver bons funcionários uma equipe boa que vista a camisa e que faça seu trabalho junto com a nossa população levando aí benefícios tem programas que foram muito importantes na outra gestão do Lula mas que não pensaram no futuro você vê o FIES que é um programa excelente eu sou eu sou uma pessoa que defende muito a educação mas não se só se pensou na política pública do dar o acesso mas não se pensou no posterior então o estudante ele saia com um diploma na mão e uma dívida na outra mão que era para pagar o FIES se a gente não pensar na geração de emprego esse profissional vai estar lá voltando saindo da universidade mas com uma dívida e o presidente Bolsonaro deu um abono e sem um emprego e sem um emprego para poder pagar a dívida então o presidente Bolsonaro deu um abono de 90% para os universitados que saíram formados mas endividados também então a gente tem que trabalhar numa política pública de geração de emprego e a geração de emprego aqui em Nova Russas ela não acontece só e única exclusivamente através da própria prefeitura nós estamos fazendo cursos de capacitação nós estamos com um programa garantindo melhorias que você envolve o comércio porque que você só pode gastar o dinheiro do cartão proteção social dentro de Nova Russas porque você faz a geração a renda girar dentro do município a gente incentiva o comércio que o comércio também é gerador de emprego nós estamos trazendo uma indústria para vir aqui para Nova Russas se com a renovação do mandato do presidente Bolsonaro a gente conseguir trazer um aeroporto aqui nós vamos virar polo então Crateus que hoje é polo Nova Russas vai ser o novo polo aqui dos setores de Crateus então a população ela já começa a enxergar como é importante a renovação do mandato do presidente Bolsonaro e principalmente como é importante a gente mostrar uma votação aqui em Nova Russas eu na minha concepção eu já acho que a eleição está definida acho que o presidente Bolsonaro realmente ganha as eleições e para Nova Russas vai ser muito importante mostrar essa votação por quê? porque hoje nós somos vistos hoje Nova Russas que no mapa do Brasil aí nós somos menor do que um grão de arroz hoje Nova Russas está sendo vista pela primeira vez nos 100 anos de Nova Russas tudo bem obrigado tá prefeita Jordana Mano pela vinda aqui no nosso programa e até a próxima como eu disse anteriormente eu espero que seja em breve para anunciar coisas boas para a população local e quem sabe regional também com certeza o nosso centenário aí vem vem cheio de ações importantes para a nossa cidade então posteriormente vou estar aqui também falando do nosso centenário dando ordem de serviço da drenagem ali no Pantanal que é uma obra muito importante muito esperada pela população então dentro das ações do centenário vão ter diversas ordens de serviço também queria agradecer mais uma vez o convite queria agradecer mais uma vez a toda a população que nos escuta que compreende e saibam de uma coisa eu estou do lado da minha cidade e da minha população o que for melhor para elas eu vou levantar a bandeira e hoje eu entendo que o melhor para ela é eu apoiar o presidente Bolsonaro Muito bem deputado federal Júnior Mano mais uma vez obrigado pela presença aqui no nosso jornal Seara parabéns pela reeleição para um segundo mandato de deputado federal como o segundo mais votado do estado e o 35º do Brasil conforme disse aqui a prefeita Giordano algo a mais acrescentar só agradecer Luiz agradecer a Deus por dar mais uma oportunidade ter um novo alcance na Câmara na Câmara dos Deputados para poder representar mais forte ainda não só Nova Rússia mas o sertão de Criateúso e todo o estado do Ceará e a população brasileira quero cumprimentar ou quero parabenizar hoje todos os servidores pelo seu dia as pessoas que lutam estão lá no dia a dia trazendo e levando as informações e trabalhando fortemente para que faça uma gestão pública boa parabenizar todos os servidores parabenizar aqui o meu amigo Antônio Carlos que está completando o ano 63 não 63 Antônio Carlos que é amigo da gente amigo de Nova Rússia vereador atuante cumprimentar aqui o antes vice-prefeito de Nova Rússia a socorrinha Holanda vereadora o Nenezão o Valseiro que já saiu enfim todos aqui o Carlinho o Carlinho nossa terra Carlinho Buxão liderança olha enfim um abraço para todos os novarrucenses que analise bem que vou estar aqui esse final de semana exercer o papel de cidadão votar no dia 30 e também hoje vou estar aqui percorrendo várias ruas fazendo aqui um manifesto pro Bolsonaro quem tiver aqui em Nova Rússia se puder ir também já convido e já agradeço também então muito obrigado agradecer a minha família que está me ouvindo a Maria Luísa que está lá em casa mais alisante também nos escutando e em breve se Deus quiser Luís também vou vir mais vezes aqui a emissora para anunciar coisas boas para o município de Nova Rússia e para a região que essa rádio tem uma abrangência e um potencial muito grande aqui no Ceará Beleza muito obrigado mais uma vez tudo de bom sucesso até a próxima mas Obrigado.